Pessoal, eu só quero vir aqui pra um vídeo de bem pouquinho tempo e eu arrisco, sem terminar o vídeo do Sérgio. Tava gravando o filme do Sérgio, pois tá até pausado ali, tá pausado. Vou fazer esse tipo de vídeo amanhã de noite. De noite eu quero mostrar um novo tipo de pessoa que eu faço, eu faço pessoas diferentes. Gente, eu vou desenhar aqui pra vocês, peraí. Vou desenhar no chão mesmo. Já vou, porque eu tenho mais de desenho. Olha aqui, antes eu fazia assim. Peraí, depois eu fazia assim, peraí, já volto. Pessoal, dessa vez eu só mudei a boca. Peraí, mudei a boca, olha ali. Peraí, peraí, peraí. Pronto, só separar. E depois, pessoal, eu fazia de um jeito. Agora eu faço de um jeito que é muito da hora. Vocês vão ver. Pronto, pessoal, terminou de fazer. Olha aqui, essa é a primeira evolução. Essa é a segunda e essa é a minha última evolução. Vocês estão preparados? Olha isso. Agora eu faço assim. Só que eu não sei fazer as mãos, nem os dedos. Os dedos, então, tipo, fica muito feio. Olha isso, os dedos, como é que você quer. Mas olha o resto do boneco. O resto do boneco ficou bom. As mãos e os dedos ficou lixo. Até o sapatinho tem, olha aqui, calça. Tem até dentes pontos, pessoal. Dentes pontos. Olha aquilo, ó. Dentes pontos. É um vampiro agora. Eu peguei essa mania de fazer dentes pontos. Pontos. Porque, tipo, é muito da hora. Fica muito doido o desenho com dentes pontos. E, tipo, eu acho que esse braço aqui ficou meio feio, né? Olha esse braço. Ficou meio espinho. Pode estar parecendo sorvete, olha. Esse braço aqui é só parecendo sorvete. Então, pessoal. É... Pra quem não sabe qual é, é esse daqui, ó. Já volto. Esse daqui, ó. Tá com as setas. Esse daqui, ó. Que eu vou marcar. Espera aí. Não são esses dois. São... É esse grandão que tá com as setas. Tipo, eu tava já treinando, fazendo aqui, olha. Eu fiz até uma língua de cobra. Olha aqui, ó. Esse daqui ficou bem lixo. Eu tava... Vocês sabiam que tem gente que faz boca assim, ó? Faz boca assim, ó. Praticamente. Deixa eu fazer aqui. Tem gente que faz boca assim, ó. Cadê? Olha, ó. Tchau. Tchau. Tchau.